Bom pessoal do 100% Motor, esse é o segundo Mustang que está ao mesmo tempo na oficina e como vocês podem ver é um 66 Fastback, é um carro raro, é mais raro do que o outro 68 que nós estamos mexendo, esse carro aqui tem uma história diferente, ele por sinal é um caso que tem acontecido muito hoje em dia, ele estava numa outra oficina, não sei que oficina é, também não é meu problema e o cara acho que perdeu a vontade de fazer o carro, eu sei lá o que aconteceu, na verdade esse tipo de carradinho quando começa com muita modificação que nem esse, dá tanto trabalho que quando o mecânico pega o serviço ele acha que vai ser fácil e em um mês ele resolve e a realidade não é essa, não dá para você ficar o tempo inteiro fazendo só esse carro, ele acaba encostando na oficina e vai ficando, vai ficando, vai ficando, me parece que esse carro ficou parado na oficina mais de 3 anos sem dar andamento no serviço, então esse cliente me procurou para completar o serviço, para mim acaba sendo uma situação um pouco mais difícil, porque você não sabe até onde o cara trabalhou, então você tem que rever tudo o que foi feito para começar de novo, então o projeto desse carro é um motor 302 que foi botado um kit stroker nele que ele vira um 347, aumenta o volume do motor, ele fica bom de potência para caramba, nesse caso vai ser instalado um supercharger, que o supercharger já está aqui, mas ele não tinha kit completo, é um supercharger só o compressor, então a gente tem que desenhar e produzir todos os componentes de fixação do supercharger, só que além do supercharger eu tenho que achar um caminho para fixar alternador, bomba de direção hidráulica e nesse caso o compressor de ar condicionado que o carro também tem ar condicionado, então como a gente tem um pouco de equipamento para usinagem aqui, tem o torno, tem algumas coisas aqui na oficina, muito por conta disso, nós estamos construindo tudo como vocês vão ver, eu já fabriquei a polia do virabrequim, que é para alinhar as correias para a posição específica de trabalho, a gente acabou pondo uma bomba de água elétrica no motor, porque ele tem um sistema de correia dentada para acionar o comando de válvula, que não é comum nos motores V8, geralmente são correntes e elas ficam dentro do motor, é para poder fazer enquadramento de comando. Então foi colocado um corpo de injeção de um antigo sistema de injeção Edelbruck, mas colocou multibico e agora estamos complementando a montagem, o carro é um carro muito bem montado, como vocês podem ver, ele tem um interior bonito, bem feito, o dono do carro é muito cuidadoso e ele já tem um sistema de freio melhor e o que a gente vai fazer é só incrementar a potência com um sistema eletrônico de injeção nacional, vocês vão ver, o carro é muito legal.